Música Os hospitais provados, contratados por ela e conforme esse especifico pode ser valorado o seu presidente. Olá, nobre vereador, vai para a segunda votação o aumento. O aumento salarial do prefeito Bruno Covas e de seus secretariados e o seu vice. Um aumento de mais ou menos em torno de 46%. Nobre vereador, por que vocês não aumentam o salário de vocês também em 46%? Por que vocês não aumentam o salário de vocês em pelo menos 20%? Na verdade, por que vocês não estão aumentando o salário de vocês? Sabe por quê? Porque não podem. Se não houver o aumento do salário dos deputados federais e dos senadores, que é a base de cálculo para o salário de vocês, que é em torno de 75%, Isso significa o quê? Que o salário de vocês, que hoje é de 18,991,68 centavos, já está no teto. Ou seja, vocês não podem aumentar o salário de vocês por força de lei. A não ser que o governo federal, ou seja, o Senado e a Câmara promovam aumento, vocês não podem ter aumento. E aí, vocês fazem o quê? Querem dar aumento para o prefeito? Querem dar aumento para os secretários e para o vice-prefeito? Então, nobre vereador, está determinado aí, está aí escancarado, safadeza. Para você que é a favor de aprovar esse aumento, fica apenas, não a nossa indignação, mas o carimbo, pá, safado, sem vergonha. Isso é pura safadeza. Esse vídeo é um encaminhamento para cada um dos vereadores. Meu nome, indignação, Delfino, Lourivaldo Delfino. Durma com esse barulho, porque vai ter mais. Obrigado. Obrigado.